Fala com a gente, que eu sou a Nath. E o que a gente veio fazer aqui hoje? Hoje nós vamos explicar pra vocês a acusação de plágio de Singularity que um cantor japonês está recebendo. Gente, todo mundo sabe que Singularity é o solo do V, né, que ficou emblematizado, eternizado, uma coisa lendária dentro do Fender, principalmente por causa da dança, né, de toda a estética do MV, as danças, né, aquela coisa das máscaras, o cabide, o V com a mão dentro da roupa, dançando com o cabide, né, aquilo ficou muito, né, tipo assim, famoso ao redor do mundo inteiro, principalmente dentro do Fender. E um cantor de J-pop chamado Nakajima Kento fez uma apresentação essa semana onde ele tinha uma dança muito similar à de Singularity, né, ele apresentava de uma forma, uma estética muito similar à Singularity. E não só isso, ele também usou aquelas máscaras que ficaram também eternizadas em toda a era Love Yourself, faz muito parte, né, dessa era pro BTS e tal, faz parte da estética que o grupo queria propor naquela era, pros fãs e tal. Então foi surgindo aquela rebuliça depois que a apresentação desse cantor japonês veio, né, à toa, todo mundo ficou uai, porque isso tá muito parecendo aqueles meninos do K-pop, daquele BTS lá. E também na hora que o Nakajima fez uma entrevista, aparentemente ele também usou uma hashtag tipo Singularity, ele, sabe, alguma coisa assim, então o povo ficou meio encafifado e levantaram as suspeitas de um possível plágio e tal. É, porque nem tem como, né, BTS é um grupo muito global, então nem tem como não fazer a comparação ali, né. Exatamente, não tem como acontecer uma coisa tão similar assim e passar despercebido, né. Exatamente. E isso tá causando tanto avórios na internet que o povo resolveu pesquisar pra ver o que tava acontecendo ali. E descobriram que um grupo V6, não sei se é assim que pronuncia, gente, desculpa, J-popers, a gente tá tentando. Um grupo japonês também, de pop. É. Aparentemente da mesma gravadora do grupo do Kenta, já tinha feito uma apresentação desse estilo, mano casava, mano cabide, essas coisas assim, um ano antes de Singularity ser lançada. Lá em 2017. Então a progressão de todas as coisas é o seguinte, tem aqui o Nakajima, tem aqui Singularity do BTS e aqui do V6. Antes. Se você for olhar, aí tecnicamente o V6 fez primeiro. Exatamente. Se alguém for plagiado nessa história, foi eles. É, exatamente. E gente, como esse é o nosso canal, a gente gosta muito de dar a nossa opinião, a gente vai dar a nossa opinião sobre isso que tá acontecendo. Nossa opinião é a seguinte, plágio, acusações de plágio é a pior coisa que tem na indústria do entretenimento atual. Se você é fã de algum artista, esse seu artista com certeza já foi acusado de plágio. Não tem um artista atualmente que não tenha sido envolvido em acusações de plágio. Gente, a Katy Perry acabou de perder um processo milionário por causa do Dark Horse, por causa de tipo, a batida da música. Um DJ, um casquetô. Todos os grandes artistas da atualidade do mundo, da história, já passaram por acusação de plágio. Porque basicamente tudo é motivo de plágio. Uma foto no fundo, uma posição, uma batida de música, tudo é motivo de plágio atualmente, gente. E arrastaram até o Kai pra essa história. Gente, é tão radioativo que arrastaram até o Kai pra história. Porque lá em 2012, num teaser do Axl, o Kai tinha feito uma dança parecida, similar com isso. Usando um casaco, essas coisas assim. Uma dança parecida. Então, tipo, gente... Se você for olhar realmente o plagiado de verdade, é o Kai. Que indículo, gente. Teve gente que voltou até lá no Fantasma da Ópera. Os anos de um tiros, usa muita máscara, essas coisas assim. Então, gente, assim, todo mundo copiou todo mundo. E, gente, se você for olhar, a arte é uma coisa muito subjetiva. Tem tanto milênios de arte. E tem só, tipo assim, uma determinada gama de coisas que a gente pode fazer, gente. É impossível você não casar com alguma outra coisa que já foi feita no mundo. Porque muita gente já passou pelo mundo, gente. Muitas mentes. E mentes brilhantes acabam pensando em coisas parecidas. É muito difícil ser 100% original. É praticamente impossível ser 100% original no mundo de hoje. Porque, literalmente, muitos artistas existem e existiram no mundo. É. E até na era Wings de BTS, né, com toda a estética do MV Blood, Sweat & Tears e tal, um fotógrafo francês chamado Bernard Foucault. Não sei se fala assim, porque eu não falo francês. Desculpa, gente. E encasquetou que estavam plagiando os trabalhos dele, porque parece que a estética das fotografias, das coisas que ele produz, lembra um pouco a estética do clipe de Blood, Sweat & Tears, sabe? Ele ainda chegou a falar que The Most Beautiful Moments in Life tinha sido uma, tipo, uma inspiração da obra dele, que chamava The Most Beautiful Day of My Youth. E a Big Hit até respondeu essas acusações e falou que não havia similaridade, mas que todos esses elementos utilizados são elementos que são, tipo, constantemente usados pela indústria. Então, tipo assim, não são coisas que podem ser, tipo assim... Não é ele que inventou. Não é ele que inventou. Foi ele que inventou. Exatamente. Então não tem como ele ir lá e falar que isso aqui é meu. Não. Não é igual Monalisa, que a gente sabe que tem uma pessoa que imaginou aquilo ali tudo e se alguém fizer alguma coisa parecida... Exatamente. São coisas estéticas que todo mundo pode, tipo assim, se apossar delas em determinado momento criativo da vida, sabe? Então, mano... Ai, sério. Que polêmica besta. Tipo assim, graças a Deus a gente tá vendo que a maioria das amas tá levando isso na brincadeira. Exatamente. Tipo assim, muitas amas estão vendo, tipo assim, cara, não vamos fazer isso. Até porque acho que as amas, como o BTS já teve tanta acusação de plágio na carreira, elas veem o quanto isso é sem sentido, é sem noção, não leva ninguém a lugar nenhum e, tipo, afeta o artista que tá sendo, tá recebendo acusação. Então, tipo, tô vendo muitas amas muito sensatas mesmo. A maioria sendo, tipo, não, cara, não, não faz isso mesmo. Paralelos, armicão não. Isso é. Vocês são lindas. Cara, é isso. A gente, espero que a gente tenha explicado, que a gente viu isso no site, a gente ficou velha, não é possível que isso tá sendo verdade, que a galera... Mas assim, era só aquela dúvida que foi levantada, mas dá pra ver que a galera depois de analisar os fatos estampados na mesa... É, tô vendo que não, cara. Eles viram que é exagero, que é bobeira, pelo amor de Deus, né? É bobeira, pelo amor de Deus. Inclusive, vejo a apresentação do Nakadima Quinto, que é boa, tá? É boa, cara. É muito boa. É muito boa, pode ver lá, que eu descenso. É, gente. Então é isso, gente. Espero que a gente tenha explicado esse treto pra vocês, que vocês têm entendido. Quem não tava sabendo, você ficou sabendo agora que lá que é coisa ridícula, mas é isso. Exatamente, né, gente? A gente tá vendo, sempre trazendo notícias, às vezes, ridículas pra você na grande maioria. É, porque o mundo é feito de muita gente ridícula, né? Então... Infelizmente. Então é isso, gente. Comenta aqui embaixo se vocês gostam de Singularity. Se vocês gostam de BTS. Se vocês gostam de BTS. Qual dessas que você gosta mais? Se do Nakajima, se do Kai, se do V... Comenta pra gente qual é a sua preferida. Se do V6 lá. É isso aí, gente. Um beijo. Anião. Vamos parar com essas acusações de plágio, gente. Gente, pelo amor de Deus. Essa foi a mais ridícula da semana. Foi muito... Tchau, tchau.